Hoje é pior, né? Bom, eu já contei uma logo no início do programa também, né? Mas o que eu tava falando é isso, a gente se enjoou do Tela Class rápido porque é escatologia. Ah, eu adoro. Não, eu gosto, mas eu acho que ela tem um limite. Se eu repetir ela demais, merda, 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 cocô, cocô. Mas você achava que o limite de vocês era muito rápido ou não? O limite nosso era meio curto. Curto? Era. A gente se cansava do skete. Você acha que podia durar mais um pouco? Que ele skete poderia durar um pouquinho mais. Podia. Mas a gente pode vir retomar e fazer ele no YouTube. Ninja Lock, tinha os 30 de Hong Kong. Pode fazer no YouTube hoje em dia. Mas isso é que era muito legal da gente. A gente tinha uma autocrítica muito grande. Então quando a gente mesmo chegava, puta, cara. Cansou. Já fizemos bastante história de negócio que se caga, né? Tá bom. E aí o pessoal fica, cara, quando vai ter mais? E esse sentimento de eu quero mais é muito do caralho. E não ter, a gente já criava uma coisa nova. Escassez. É isso aí. É isso aí. E a gente não tinha muita ideia mercadológica disso. A gente era puro... Deu, né? Era um instinto. Vambora, sai no auge, sai no auge. É isso. Mas é engraçado que a gente na TV prolongava até o toco. Mais ou menos. Algumas sim, outros não. Eu também partia do mesmo princípio. Todo ano eu criava um personagem novo. No outro, tchau. Sem dó nem piedade. Eu percebia isso. Em você, você fazia bastante isso. É, porque você tem que sair fora. Porque senão você não cria, você não inova, né? O que acontece é o seguinte, tem personagens que, porra, eles entram na vida das pessoas de uma forma que não tem como tu parar de fazer. Boça. O Boça. É. O Detonator. O Hermes e o Renato. O José Lito. Mas aí, assim, são formas diferentes de você revitalizar o personagem. Sim, você pode fazer de outro jeito, mas não pode. É, o Boça faria limer hoje em dia. Perfeito. Faria limer. Ele é dono de startup de patinete elétrico. Caralho. Caralho. Entendeu? Ele tá adaptado à bocosice atual. Compra bitcoins. Compra bitcoins. Tem aquela jaquetinha da XP. Porra, jaquetinha. Mano, eu não me conformo com aquela porra daquele colete, cara. É uma parada que, pra mim, mesmo no frio. Porra, e se tá frio, por que que tu tá com o braço de fora? Eu não me conformo com aquela porra. Toda vez que eu vejo um colete, eu fico com vontade de rasgar. E o personagem pode aprender a envelhecer, cara. Isso é muito foda. O personagem vai mudando igual uma pessoa. Ela vai mudando conforme ela vai envelhecendo. E você... Amadurecendo. Vamos melhorar esse pitch aí. Envelhecendo não. Pode ser. Amadurecendo. Eu acho que seria o pitch ideal, né? É. E isso é do caralho. Você entender o personagem tão a fundo, assim, que você tem essa possibilidade de ir amadurecendo o personagem. É muito engraçado esse negócio do bolso. Já aconteceu comigo. Não sei se aconteceu contigo já, Felipe. Algumas vezes o cara chegar pra mim e falar assim, meu, eu tenho um amigo, cara. Que idêntico esse bolso aí. E o cara mesmo é o idêntico. Ele é o próprio. Cara, é igual, cara. Meu, super bacana, meu. Eu estive lá, meu. Foi demais, né, cara? Que engraçado. Comer bacana. Comer, meu. Por um sushi, meu. Apreciar, né, meu. Apreciar, né, meu. Comer nas minas, meu. Fui lá pegar as minas. Ah, nesse... Muito bom. Nesse quesito, eu tô nem lá nem cá, né, meu. Tô meio devagar, né, meu. Vou entrar no Tinder. O cara tá pensando em entrar ainda.